E aí, ministro do Joia! É, depois de um certo tempo, de um bom tempo, eu voltei com essa série que eu estava fazendo, né? Lara Croft e o Guardião da Luz. Bom, eu parei por causa de uma obra que teve aqui em casa, eu comentei já com vocês, né? E essa série ficou pela metade. Então a gente vai terminar. É o seguinte, para quem não se lembra, nós estamos atrás de um deus maligno chamado Xolote. E, quer ver, ó, nós... Olha lá, persiga Xolote até a tumba da ilha. Pois é, estamos com a ajuda de um outro deus chamado Totec. Um deus que até nos deu uma lança milagrosa. Temos aqui um mapa. É só nós seguirmos, porque nós estamos num pântano. Um pântano assim, ó, vocês veem pelas plantinhas aí, por essas melancias esquisitas aí, ó. São plantas tóxicas. E lá vem mais bicho. Opa. Óbvio que... Só foi os bichos passarem por ali... E a toxina matou eles. Então a gente não pode relar nessas... Opa, lá vem mais. Fazer... Eita, quanto bicho! A gente tem que fazer o possível pra escapar dessa toxina, principalmente. Dos bichos. E... Temos que encontrar agora... Esse bendito desse... Xolote. Porque faz tempo que nós estamos correndo... Ah, ele é aqui. Muito bom. Vira que ele fechou a passagem ali, né? Opa, peraí. Deixa eu matar esses bichos aqui. Peraí, 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 peraí. Ficar longe da toxina. Ai, 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 ai. Vai na lança mesmo. Ou na bomba. Peraí, 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 peraí. Já era, já era, já era. Bom, vamos continuar. Bom. Persiga Xolote até a tumba da ilha. Busque... Busque e abra a primeira porta. Vocês viram que ele estava aqui, né? Nossa missão é abrir esta porta aqui. São três. Bom. Como nós vamos achar... Como nós vamos abrir essa porta? Ó. Todas as... Qualquer casinha dessa aqui, ó. Que tem esse pontinho de luz, você entra. E nelas vai ter um mecanismo embaixo que você vai... Estão todos travados ali, ó. Estão vendo? Nós temos que destruir esse mecanismo com um lançador de granadas. Esse lançador de granadas... Eu já vou adiantar para vocês... Que vocês vão encontrar ele bem aqui, ó. Nessa mesa que eu estou... Peraí, Lara, sobe aqui em cima. Nessa mesa aqui... Que eu estou pulando, né? É onde vocês vão encontrar o lançador de granadas. Daí... Esses mecanismos estão emperrados, né? Da... Da... Da porta. É só vocês... Mirar nele. Deixa eu... O rapaz é... Lança granada. Deixa eu trocar aqui, ó. Aí, que beleza, ó. Pronto. Então... Todos os portões estão com travas. Joia. O que nós temos que fazer... É desabilitar essas travas. Olha lá. A primeira já foi. Agora faltam duas. Recarregar um pouquinho, né? E eu... Opa. Já tem um comitê de... Recepção aqui, rapaz. Peraí, 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 peraí. Sempre fugindo desses gases aqui. Eita, eita... Bixiga, véia. Já foi? Sai pra lá. Eita, corto. Vai, 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 vai. Vamos de pistola agora. Joia. Tem um remédio aqui? Vamos direto, ó. Aqui abaixou o... O portão. Estamos seguindo esse caminho. Façam esse caminho que eu estou fazendo. Olha lá. Tem um negócio de... De sangue aqui, de... É, vamos dizer assim, né? Revita... Revitalizador. Revitalizador. Né? Mas nós não precisamos, por enquanto, não. Nem dessas bolsinhas de sangue. Então eu vou continuar fazendo esse caminho. Olha lá, ó. O segundo portão. E olha só o que apareceu ali. Ih, meu velho. Vamos usar... Nosso fuzil aqui pra ver se dá resultado. Vamos correr. Já era, já era, já era, já era. Não aguentou. E ali, ó. Estão vendo ali, ó. Vejam que a névoa, né? Ela desapareceu ali. Então... Tá mais nítida. Tá mais nítida. Aquela... 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 Casinha ali, vai. Digamos assim. Então, como eu disse. Entra em todas essas casinhas. Pois nelas estão os dispositivos que... Estão travando as portas. Mas aqui é um labirinto. Certo? Um labirinto. Vocês estão vendo as melancias podres aqui, né? Eita ferro. Olha lá, olha lá. Mete sarrafo nesses caras aqui. Sai pra lá. Opa, opa, opa. E tudo vem com esse... Odor venenoso aqui. A trilha sonora... Pra quem se lembrar... É do Tomb Raider Legend. Uma ótima trilha sonora. Aliás... Deixa o gás... Cipar aqui. Calma aí, Lara. Aí, ó. As plantas nascem de novo mesmo. Cuidado pra não esbarrar nelas. E já nasceu outro. Segura o fuzil. Segura o fuzil. Já era. Estão vendo que com o fuzil... Opa. É mais... Os bichos resistem menos. Principalmente esses grandalhões aqui. Agora é aqui, ó. Olha lá, ó. A trava ali. Mas tem um portão fechado aqui na frente. Nós vamos aqui, ó. Atrás dessas plantas que tem essa... Ai. Esse quadrado aqui que abre. A portinha que tá fechada ali. Deixa eu ver. Ah, já abriu. Então... Bora pra lá. Eita ferro. Aí você vai pisar aqui. Pera aí. Olha lá. Abriu aquelas pecinhas ali. Pega o lançador de granadas e... Isso. Só que você tem que estar em cima desses negócios. Porque senão esse negócio aqui atrapalha. Essas portinhas aqui. Mais um. Pronto. Essa foi a segunda... Trava, né? A segunda porta que está aberta. Pois bem. Agora nós podemos voltar lá pra cima. Olha lá, ó. Busque e abra... Segunda porta. Joia, 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 joia. Vambora. Isso. Opa. Opa, opa. Opa, opa. Pera aí. Deixa eu sair daí, meu. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Então, pra quem não se lembra, né? Tinha um... Um outro arqueólogo aqui, né? Chamado Vasco. Ele que, na verdade... Despertou o... O Xolote, né? Ele que arranjou essa confusão toda aqui. Ih! Nós estamos também no encalço desse camarada. Ele, na verdade, na verdade, quase se lascou. Isso sim. Mas tudo bem. Agora a gente vai seguir... Pra terceira porta. Aqui dá um... Opa. Aqui você já... Olha, ó. A segunda porta aqui já abaixou, né? Passamos por ela. Ó, a gente vai subir aqui em cima, ó. Onde tem esse... Deixa eu ver esse negócio aqui. É, esse... Esse pedaço do negócio aqui. Selecionar nossa lança e... Fazer uma... Um apoio pra nós. Jóia. Jóia. Por aqui que é o caminho da terceira porta. Opa. Sai. Opa. Opa. Vai bater o seu pai, rapaz. Jóia. Pegar um pouquinho de sangue, já que o bicho acertou a gente. E o caminho é por aqui. Porém... Tem umas plantas na parede. O que nós vamos fazer? Vou fazer um apoio aqui. Isso. Agora você tem que tirar essas plantas e ser rápida. Usando a nossa cordinha mágica. Pera aí. Deixa eu destruir isso aqui. Ó lá. Agora você usa a sua cordinha mágica. E pula rapidinho. Que se as plantas nascer de novo. Elas te empurram lá pra baixo. Então... Continuando o nosso caminho. Vem pra aqui. Eita, eita. Esbarro. Eita, eita. Ai, caramba. Saúde, saúde. Põe pra fora. Põe pra fora. Eita ferro. Pior que esses bichos vêm fedendo aqui, viu. Pronto? Deus é pai. Já era lá. Então vamos pra terceira porta. Terceira e última porta. É por riba. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Ah tá. Vem por aqui. E esses bichos aqui vocês sabem que são... Ah lá, lanças, né? Então tá bom. A gente vai seguindo... Eita. Eita ferro. Beleza, hein. Uma renca aqui. Eita. Bom, aqui é o seguinte. Não perca tempo. Ai. Vai logo, vai. Sai a mil. Que o negócio tá quebrando tudo. Eita, eita, eita. Vai lá, 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 vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eita. Tá aqui a terceira porta. Encontramos a bendita. Um pouquinho de sangue. É tudo que nós precisamos. E agora vamos descer aqui pra baixo. Eita, sai pra lá. Lá vem as lagartixas. Tamo em família. Você deixa uma... Umas minas aqui, né? Manda eles pro Beleleu. Desce por aqui. E... Opa, 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 opa. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. E aqui, ó. A outra portinha. Bom, aqui é o seguinte, ó. Estão vendo que... Na esquerda e na direita tem três... Tem dois... Dois dispositivos pra puxar, ó. É de tempo. Ó, pera, já selecionou o... Lança-granadas. Puxa. E aí é o seguinte, ó. Tá vendo? Uma daquelas... Tampa já baixou. Aí o que vai acontecer? Você vai vir pra cá... Com lança-granadas, vai disparar. Antes que o negócio suba. Joia. Agora vamos no outro. Cala a boca, Marcão. Aí. Você acha que você tá bom, já vai logo. Vai por esse caminho agora da direita. E lança o negócio. Olha lá, ó. Tá vendo? A portinha já logo... Levantou. É, rapaz. É bravo. Pronto. Tá aí. Nossa passagem liberada. Consiga acesso para a tumba do lago. Bora lá. Vocês estão vendo que esse... Sem esse lança-granadas, não vai dar pé. Então vamos lá. Eita, ferro. Esqueci dos bichos aqui. Sai, 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 sai. Eita, ferro. Eita. Sai pra lá, sai pra lá. Uh. Eita. Põe pra fora. Põe pra fora, Lara. Põe pra fora, Lara. Pega a lança. A Lara, não. Pega a lança. Sobe aí. E vem mais bicho. Esse é o sarrafo deles, né? Eita, ferro. Põe pra fora, Lara. Põe pra fora. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. O caminho é esse aqui. Jesus Maria José. Sai pra lá, sai pra lá. Pegar um pouco de... Vida. Uma mina aqui. E vamos entrar nesse... Nessa casinha aqui. Aí tem essa bolinha marota rodando pra lá e pra cá. A gente vai colocar uma mina aqui. Opa, não era pra ter voltado. Mas tudo bem. Aí, ó. Já explodiu uma mina e a bolinha tá por aqui por baixo. Por que nós precisamos dessa bolinha? Vocês vão ver. Deixa eu passar por esse lugar aqui. Cuidado que tem lança, né? Cadê a bolinha? Ah, tá aqui. Empurra a bolinha lá pra baixo. E vai atrás dela. Vai, bolinha. Vai, bolinha. Vai, bolinha. Cuidado com as plantas. Isso. Vai indo, bolinha. Vai indo, bolinha. Eita. Espera um pouquinho porque... O gás aqui... Já se antecipou, né? Bom. Caraca disso, ó. Tem essa passagem de fogo. Por isso nós precisamos dessa bolinha. Joga a bolinha aqui dentro. Já vimos isso antes, né? E vamos embora. Agora. Deixa eu ver se eu lembro o caminho direito. É o caminho para o lago, né? Eita. Eita, eita, eita. Eita, ferro. Sai pra lá. Eita, não é por aqui, não. Vem por aqui, Lara. Vamos ver se eu lembro o caminho que é para o lago. Por aqui? Por aqui? Por aqui? Ou por lá? Deixa eu ver. Não, é por aqui. É por aqui. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá, bicho nojento. Mete sarrafo neles. Rapaz, aqui o negócio tá bravo, hein? Bom. Bom, seguindo nessa ponte aqui. Hum. Tá aí o xolote aí, ó. Virou ali que ele se trancou, né? É o seguinte. Nós temos que abrir essa porta como? Ó, ela tá travada. Vocês estão vendo aqui, ó. É por cima, ó. Tem dois puxadores. Um de cada lado. Vamos lá e vamos puxar. E esse não é de tempo. Aí. Você puxa, já fica. Vamos pro outro. Maneiro, né? Maneiro, maneiro, maneiro. Agora você desce aqui. Puxa esse também. Pronto, pronto. E vai lá pra baixo. Aí você pisa aqui. Pra abrir a porta toda. Só que... Sai a mil, cara. Faz o mesmo caminho que você tá fazendo. Mas vai a mil, que as plantas estão explodindo todas. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Peraí, 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 peraí. Aqui, Lara. Aqui, Lara. Sobe aqui, sobe aqui. Ui. Ele tá aí. Agora é só entrar por essa passagem e o game zera. Pois é, meninos. Tá aí, meninos. Então, é isso. Vamos continuar com esse game, né? Lara Croft e o Guardião da Luz. Que eu tinha deixado pela metade. Mas, vamos continuar no próximo capítulo e ver no que tudo isso vai dar. Fui, meninos. Tchau, 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 tchau.